O que é que leva uma médica que se atrai pela medicina interna a meter-se no avião, ir para o MIT e abraçar os domínios da inteligência, da informação, dos data lake, das novas tecnologias e regressar a Portugal feita Chief Transformation Officer? É verdade, é verdade. Antes de mais, obrigada pelo convite, é um gosto de estar aqui. Eu acho que qualquer médico partilha em qualquer especialidade um ponto transversal, que é a curiosidade. E nós, quando começamos a ver novas formas de praticar aquilo que seria cuidar do outro e cuidar de nós próprios também, acaba por ser difícil resistir-lhes. E nós, ao longo de todo o percurso, já antes ainda da medicina, tinha passado por várias áreas tangenciais à tecnologia mais, digamos, menos software e mais hardware e gerava curiosidade, porque, obviamente, tudo o que gera automação e pode ter uma mimetização do que é a nossa forma de pensamento acaba por nos gerar curiosidade, mas não seja. Depois, passar da curiosidade à literacia e da literacia a poder mexer nela de forma profunda é um caminho, não é? E quando nós queremos traçar um caminho, eu acho que nós temos que ir atrás dele. E na altura tive uma oportunidade. No fundo, nós nem sempre temos estas oportunidades de ir para o lugar onde mais se desenvolve e mais rápido. E achei que não podia perdê-la. Foi uma difícil escolha, claro, porque a medicina interna é muito interessante. Faz clínica. Sim. Faz science-based medicine. Portanto, faz uma medicina baseada na evidência. E tem ao seu lado sempre os assistentes virtuais. Aqueles que são a coleção enorme de dados, hoje em dia, com o Big Data, com os, como eu dizia há pouco, os data lakes, com toda a parte da inteligência artificial. Daqui por 10 anos, nós ainda olhamos para os nossos estudantes e os vemos como pessoas ou temos a mediatização sobre os mediatos para um robô? É uma ótima pergunta e eu responderei da forma que eu acredito que vai acontecer, porque eu sei que muitas forças no nosso mundo estão a funcionar ao mesmo tempo e, claro, que podem gerar autocâmes muito diversos. Eu acho que, ao final das contas, muitas vezes questionamos-nos se a máquina vai ser capaz de fazer determinada coisa. Eu acho que essa é a pergunta menos interessante, porque hoje em dia ela já é capaz. Nós só não a temos de forma democratizada em todos os lugares onde ela até poderia gerar algo positivo. Quando eu digo a máquina, falo de todas as tecnologias. Falemos de inteligência artificial, que já temos diversificada. Falemos da robótica, aumentar-nos a precisão e por aí fora. Mas a parte mais importante para mim da pergunta é nós queremos ou nós não queremos? Porque eu, como médico ou eu, como doente, posso escolher ser tratada por alguém que pode computar tudo aquilo que é o conhecimento, mas ter um interface, e agora vou usar a palavra de propósito, humana. E aqui é que eu acho que é o ponto interessante da resposta. Eu acho que daqui a 10 anos vamos ter a mesma uma relação doente-médico, ou cidadão-médico, que era a relação que eu gostaria que existisse no futuro e não de doente, verdadeiramente. E, claro, com interfaces múltiplos. Podemos falar de um humano através do digital com outro humano. Podemos falar sobre eu, como médica, amplificar os meus braços, no fundo, e a minha mente e estar a acompanhar o doente ou cidadão no dia-a-dia, que é o local provavelmente mais importante onde eu possa gerar saúde no futuro e uma saúde muito mais sustentável, poder acompanhar desde o momento em que sou um plano genético até o momento em que a vida acaba por gerar saúde. Por 10 anos os médicos vão ter mais tempo para a função emocional da profissão e vão ter menos erros cometidos porque vão estar melhor assistidos pela inteligência artificial, vão ter mais segurança clínica, vão trabalhar melhor as probabilidades, as odds. Quer dizer, apesar de tudo, e eu que sou um apaixonado pela inovação e acho que o conservadorismo atrasa a ciência, entendo que, como dizia a Sofia, que se calhar daqui por 10 anos vai ser absolutamente apaixonante fazer medicina. Então, eu sou sempre uma apologista do moonshot, não é? Ou seja, eu acho que nós temos que aspirar àquilo que seria o ideal e depois tentar ficar alguros no caminho, quanto mais próximo ao ideal, melhor. De forma iterativa. E se eu, se me perguntar, se eu acho verdadeiramente que isso vai acontecer daqui a 10 anos, provavelmente sim, em algumas partes do mundo, ainda numa porcentagem reduzida e em muitas outras vamos continuar exatamente como estamos agora e em outras ainda muito pior do que hoje em dia, até porque esta sustentabilidade de sistemas é um jogo de forças em que a física nem sempre assume a lei real. E, portanto, agora, que eu acho, sem dúvida, aliás, acho não, ponho dados em cima e que daqui a 10 anos conseguimos ter uma imagem da medicina exatamente como a descreveu, sem dúvida. Até porque, com a evolução de tudo o que é diagnóstico, tratamento e, no fundo, a medicina de precisão, aquilo que nós cada vez menos fazemos, que é não precisamos de fazer um cluster tão grande, porque, na verdade, conseguimos ter um indivíduo naquele preciso momento, com todas as condições e variáveis que ele precisa, sem dúvida. Agora, se isto vai ser do conhecimento de todos e do acesso de todos, claramente que ainda não. Nós precisamos sempre de muitos anos para chegar. A clarity do knowledge, quer dizer, a clareza do conhecimento está a assumir com pressões diferentes. Está aí. E não há dúvida nenhuma de que nós, com a genómica, com a medicina personalizada, como dizia, com a customização do diagnóstico e da terapêutica, nós podemos ser muito mais precisos. E, concordo consigo, o mundo vai continuar a trabalhar em várias velocidades, com desigualdades, mas o que mudou muito foram sempre as vanguardas e os vanguardistas. Então, daqui por 10, 20 anos, nós temos uma medicina mais segura, menos propensa ao erro, tecnicamente mais perfeita e não necessariamente menos humana. Não necessariamente menos humana. Eu vou começar pela parte final, que acho que, sem dúvida, é a pergunta sempre que eu recebo, cada vez que falamos de tecnologia, é sempre, mas vamos estar muito mais afastados, porque a imagem que nós temos hoje em dia, médicos e doentes, é termos ali um ecrã que, no fundo, nos cria aqui uma barreira. Exatamente, acabarão daqui para algum tempo com outras soluções tecnológicas. Exatamente, com outras tecnologias muito mais interessantes e que acabam por reduzir toda a parte burocrática, que eu normalmente acrescento um R, não é? Porque é uma burrocracia, muitas vezes difícil para qualquer stakeholder desta relação. Por outro lado, se eu acho que esta transição vai ser muito fácil, não vai, aliás, estamos a vivê-la dessa forma. A maliteracia tem que aumentar, não só nos utilizadores, mas naqueles que tomam as decisões. E é difícil, é verdadeiramente difícil, porque a velocidade é muito grande. Em 2018 lançámos um programa que eu considero um sucesso, que é a hospitalização domiciliária e que visa que nós demos cumprimento a esta ideia de que ir ao hospital o menos possível, estar no hospital o menos tempo possível e afastar do hospital as máquinas não necessárias, usar os hologramas, usar toda a tecnologia virtual sem máquinas, isso claramente porque esteve nos Estados Unidos, esteve numa das reservas mais estratégicas do conhecimento em engenharias e em engenharia de sistemas. Diga-me uma coisa, a medicina interna é contraditória, aquela velha ideia que nós temos da medicina interna é contraditória com esta medicina high-tech? Então, uma ótima pergunta. Eu não queria deixar de fazer um comentário sobre o tema da hospitalização domiciliária, que me parece, sem dúvida, um dos primeiros sinais de que realmente esses 10 anos vão provavelmente acontecer a 10 anos ou mais curtos, porque realmente nós continuamos a viver num modelo de hospitais medievais, não é? É uma casa grande onde nós colocamos os doentes e onde eles se tratam e saem bem. E hoje em dia nós sabemos que devia ser exatamente ao contrário, seja por todos os mecanismos biológicos do próprio doente. Até porque, como dizia um mestre meu, nos tempos de estudante, os hospitais são sítios perigosos. Exato, isso é. E nós cada vez mais sabemos o quão perigosos eles são. É que precisa deles, o mais possível. É verdade. E eu acho que muitas vezes isto é uma parte da literacia em saúde do próprio doente, não é? A noção de que se eu dormir num hospital, durmo pior e, portanto, se eu durmo pior, todos os meus parâmetros inflamatórios também vão estar piores e eu vou responder pior mesmo à própria terapêutica do que estiver em casa. Como pior, tenho mais sofrimento emocional. Tenho menos pessoas que reconheço à volta, tenho menos pontos de referência. Tudo isto, no fundo, nós já sabemos. Daqui para a medicina interna, eu acredito que a medicina interna tem um papel importantíssimo até pela capacidade de agregar informação. Se eu acho que nós a fazemos no dia a dia da forma melhor possível, não. E por isso é que nós somos sempre iterativos, não é? E acho que esta humildade de todos nós, de sabermos que há sempre uma forma melhor de o fazer, é aquilo que nos provavelmente distingue dos que vão ser os vanguardistas e daqueles que vão ficar no status quo. Uma curiosidade, temos quase a chegar ao fim, mas eu tenho uma enorme curiosidade que vou transformar em pergunta. A sua geração está virada para esse lado do novo conhecimento? Ou seja, os médicos da sua geração são médicos orientados para a tecnologia, são curiosos, para além do laboratório, são curiosos pelos dados? A ciência dos dados está a impregnar estas novas gerações? Sem dúvida que são curiosos. Agora, eu acho que a grande dificuldade é passar da curiosidade à execução de forma consciente e competente. e esta é uma das minhas preocupações atuais. Nós, quando ouvimos falar de tecnologia e lidamos com ela todos os dias, até mesmo agora, por exemplo, que todos estão à volta do chat de GTP e que, no fundo, é uma das formas mais evoluídas de machine learning, não é? Nós temos... Era muito difícil para mim explicar antes o que é que era uma generative algoritmo e agora é muito mais fácil, não é? Eu digo, olha, o chat de GTP, mas existe noutras áreas. Porquê que eu digo isto? Porque é muito fácil ter a perceção, ter um efeito Dunning-Kruger, não é? Que é, eu sei pouco, mas acho que sei imenso. E depois, quando começo a perceber que isto é um mundo enorme, percebo o quanto isto está a evoluir no dia-a-dia. Nós ainda não é no resto do chão da inteligência artificial. Exato. E nós, e eu acho que muitas vezes este tema é um dos temas que nós temos que ter. Não temos que ter problemas em falar sobre ele, que é realmente estar a evoluir a uma velocidade brutal. Nós nas áreas clínicas também, sabemos, houve um estudo muito interessante até no período de Covid que se falou muito pouco dele. Precisávamos de 29 horas por dia para nos poder atualizar, só com as melhores revistas de cada área, subespecialidade de cada especialidade. Só aí já estávamos ocupados. Se nós não usarmos instrumentos para sermos muito bons na forma como os utilizamos e os projetamos para a nossa prática, eles vão se tornar donos de nós. E é aqui que eu gostava que todos os profissionais de saúde sejam ativos e tenham um espírito crítico, porque saber como funciona algo não lhes dá literacia de utilização dentro de uma área clínica ou dentro de uma área de saúde. Ficávamos aqui o tempo todo, mas eu gostava para concluir, gostava de lhe dizer que eu estou convencido de uma coisa, que é, há duas coisas no mundo que nós não conseguimos parar com as mãos. Uma é o vento e outra é a curiosidade associada ao conhecimento e à tecnologia. Professora Sofia, foi um gostinho dar-me estar aqui consigo, espero que possamos repetir em breve. Muito obrigada. 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 Obrigada.